Música Você já pensou que aquela batatinha frita que você consome no restaurante pode estar ajudando a poluir o planeta? Aliás, não só ela, como todos os demais tipos de alimentos fritos que usam o óleo no seu preparo. Rios e córregos acabam se tornando o destino certo desse tipo de resíduo de cozinha. Mas essa realidade começa a mudar. A exemplo do que já acontece em outras cidades, uma tecnologia voltada à produção de biodiesel vai reaproveitar o óleo usado em bares e restaurantes de Brasília para abastecer parte da frota local. A estimativa é de que atualmente 4 milhões de litros de óleo sejam consumidos por ano e despejados na rede de esgoto do Distrito Federal. Com recursos da financiadora de estudos e projetos FINEP, a Embrapa Agroenergia e parceiros vão construir uma usina demonstrativa com capacidade para reciclar 5 mil litros de óleo de cozinha por dia. A Embrapa Agroenergia tem uma planta piloto, que é essa daqui, uma planta de 40 litros de capacidade, usando o processo de craqueamento térmico. Isso daí é uma parceria junto com a UNB. Mas é uma tecnologia que ainda não está comercial e não é disponível para o mercado. Entretanto, a nossa planta de transesterificação, que vai ser construída em planaltina para processar o óleo de fritura usado, é uma planta que usa uma tecnologia comercial, que é a transesterificação de óleos vegetais, usando o álcool combustível ou o metanol. Essa planta, como ela vai ser demonstrativa, ela vai servir realmente para provar o processo de transformação do óleo de fritura usado em biodiesel. E além disso, o projeto também vai provar a viabilidade da captação desse óleo nos estabelecimentos espalhados pela cidade e depois a sua transformação e uso em motores de veículos das empresas parceiras.